Se vocês olharem as pesquisas, as últimas pesquisas feitas na Folha, publicadas também no Estadão, publicadas em outros jornais de outras capitais, há uma pesquisa sobre de sexta para sábado e domingo, há uma pesquisa sobre a importância dos impostos no Brasil e o destino dos impostos, 94% das pessoas, dos brasileiros, 94% dos brasileiros acreditam que os impostos devem ir beneficiar as camadas mais pobres, de alguma maneira, entenderam gente? Então você vê que o povo brasileiro, ele não é de maneira nenhuma neoliberal, ele não quer que não se cobrem impostos, ele quer que se cobrem impostos, mas ele quer que os impostos se dirijam aos mais pobres, e portanto ele tem um espírito de construção do welfare state, do estado de bem-estar social, que é isso que o estado de bem-estar social faz, é isso que o welfare state faz. Perceberam gente? Por que que esse povo, se 94% acha isso, por que que esse povo na hora das propostas se divide? Por exemplo, por que que esse povo não foi radicalmente contra a reforma trabalhista do Temer e impediu os deputados de se aprovar? Por que que esse povo não está se mobilizando para ser radicalmente contra a reforma da Previdência do Bolsonaro e do Guedes, e não se mobiliza para pressionar os deputados para abarrá-lo? Porque falta entendimento técnico, falta educação econômica, falta escola, as pessoas não entendem as propostas que os deputados estão discutindo, elas não entendem as propostas que o governo está discutindo. Falta educador público no Brasil, educador público significa, gente, como que eu estou fazendo aqui? A nossa universidade está parada, gente. Sabe, o professor Ladislau Dauber, ele fez um curso de economia popular através do livro dele, está lá no Instituto Paulo Freire para todo mundo acessar. Olá, mas nós precisamos de muito mais do que isso. Nós precisamos de mais gente envolvida em canais como o que eu estou fazendo aqui, porque senão nós não vamos conseguir mudar esse país, gente. Nós não podemos deixar que as pessoas aprendam na escola, porque nós não temos escola. O Brasil está sem escola básica. A escola básica não está ensinando nada. As pessoas que saem da escola básica, elas não conseguem entender o Jornal Nacional, elas não conseguem ler a Folha de São Paulo. Nós estamos com um déficit educacional imenso no mundo, porque a nossa educação é a última do mundo e nós pagamos o professor muito mal. Nós somos um dos países que mais paga mal o professor. Então nós temos que recorrer às cabeças que nós temos, às pessoas que ganharam algum estudo, mesmo neste país injusto. E eu fui uma delas. Eu fiz dois mestrados, dois doutorados, eu tenho que devolver isso para a sociedade, por isso que eu estou aqui 24 horas por dia. E às vezes as pessoas falam, Paulo, você já explicou mil vezes esse negócio da reforma da Previdência, você vai fazer outro vídeo? Faço 10 mil vídeos. Por quê? Porque eu percebo que a população quer ir para o caminho certo. 94% quer que os impostos se dirijam para os mais pobres. Então há uma boa vontade da população, há uma população solidária, há uma população fraterna, mas na hora de votar as questões técnicas, ela não sabe os detalhes técnicos. E aí é que entram as pessoas. Se nós tivéssemos, gente, 10% hoje dos professores universitários com canais, fazendo esse trabalho que eu estou fazendo aqui, a gente mudava isso. Outra coisa são os deputados, gente. Deputado de esquerda, você procura o vídeo do deputado de esquerda, o que ele fez, ele não tem. O cara não tem uma página, não tem um canal. Se os deputados de esquerda se juntassem, fizessem um pool, fizessem um canal, um canal de todos os deputados de esquerda, para pelo menos apresentar. Não adianta deixar TV, câmera, TV. Não é isso. Tem que ter uma capilarização das informações. E tem que cada vez mais explicar as coisas em termos que as pessoas possam entender. Então, a questão da reforma da Previdência, gente, eu já expliquei mil vezes aqui, mas eu vou explicar muito mais. Agora, vocês que me entendem, que participam, que têm ensino superior, que estão aqui vindo no canal, vocês têm que fazer a parte de vocês, explicando também, levando o canal, sabe, repassando o vídeo, chamando gente, conversando com as pessoas. Tem três situações que precisam ser desmentidas no Brasil urgentemente. Primeiro, não existe déficit na Previdência. É uma mentira isso. É uma mentira. Segundo, não existe crise real. A crise é produzida pela dívida, que é uma dívida forjada pela política monetária deste governo e de outros também, mas este aprofundou ele e o Temer. E terceiro, não vai aparecer emprego nenhum com a capitalização ou com a reforma da Previdência. Nenhum. Porque você tirar dinheiro da folha de pagamento dos empresários para ela ficar mais leve, para que eles investam na própria indústria, eles não vão fazer isso. Por quê? Porque o capitalismo financeiro está carreando os recursos, empurrando todos os recursos para a Bolsa, para a especulação. Então, eles vão fazer isso. Tendo mais dinheiro, eles vão onde? Vão ganhar mais. E lá está ganhando mais. Então, guardem esses três temas e procurem aprofundar isso, gente. Se precisar fazer mais vídeo, eu faço. Pode escrever aqui. Não, Paulo, faça mais vídeo sobre isso. Eu faço, gente. Mas se vocês não ajudarem, nós vamos para o buraco. Nós vamos para o buraco. Veja a boa vontade da população numa pesquisa e veja na hora que ela vai se manifestar. Na outra, como muda? Tem um monte de gente hoje aí, pobre, desgraçado na vida, achando que a reforma da Previdência vai salvá-lo. O cara já tomou uma cacetada porque a reforma trabalhista não o salvou, o desemprego aumentou e ele continua pensando na mesma coisa. É falta de entender os detalhes técnicos. E é falta também de o cara chegar e falar assim, mas peraí, você ama o Bolsonaro? Amo, amo, amo o Bolsonaro. Você não pode ficar desamando o Bolsonaro só durante cinco minutos enquanto eu explico a proposta? Depois você volta a amar? Sabe, tenta quebrar a crosta da paixão e mostrar que esse governo está errado. Aliás, essa política monetária já vem errado lá desde o Lula. O favorecimento dos banqueiros. A gente precisa cortar isso. Conto com vocês, hein? Eu conto com vocês. Até porque, se eu contar com os meus colegas da universidade, acho que eu vou levar um pé na bunda porque eles não se mobilizam. Não se mobilizam. Eu não sei. Eu não sei o que essa gente está pensando. Eu não sei para quem que eles vão dar aula. O pessoal que está chegando na universidade não sabe nada e eles continuam apoiando esse modelo econômico. Não é assim, gente. Não é saindo na rua e dizendo Lula livre, Lula livre, a Síria é lindão. Não é assim que se faz política. A política se faz politizando. Tem que dar instrumentos para a população entender as leis do governo. Ah, em dó, viu? Daqui a pouco eu volto.